Eu fiz umas compras, porque a gente pode entrar na quarentena, aí quem tá ali querendo roubar uma... O que você quer querendo roubar aí, sopinha? Hein? É a linguiça? Quando é que você quer... Não, meu filho, deixa eu pegar a compra. O que que tá acontecendo aqui? Você tá pedindo as compras? É as compras da quarentena, meu filho. A quarentena vai começar. Você tem sua ração. Eu comprei um pacotinho a mais. Se começar a quarentena, tem sua raçãozinha, meu filho. Garantida. Deixa eu ver aqui. Não, não é só quarentena não, meu filho. É de papai. A sua ração. Raçãozinha, tá? Dá licença. Dá licença. Dá licença. Isso não é... Deixa eu guardar minhas compras. Deixa eu guardar minhas compras. Sai. Mete o pé. Olha, olha. Deixa eu guardar minhas coisas, rapaz. Sua quarentena vai ser de ração. Tá? Olha, ele tá querendo, na verdade, roubar alguma coisa aqui. Alguma linguiça, alguma coisinha. Eu comprei, ó. Vigiano. O que a gente não tá vigiando? Essa sua ração. Parece uma traiobinha. Eu vou roubar nada não, papai. Tchau, tchau. Obrigado.